Vem jogando a xota para o DJI agora Vem jogando a xota para o Eliton agora Vem jogando a xota para o Curitiba agora Joga a xota, xota, joga, joga a xota na piroca Joga a xota, xota, joga, é clima de favela, vai Joga a xota, xota, joga, joga a xota na piroca Joga a xota, xota, joga, joga a xota na piroca Joga, joga, chata, joga, joga, chata na piroca E aí novinha, topa, e aí novinha, topa Vim aqui pra Caxias fazer bacana, alga tropa E aí novinha, topa, e aí novinha, topa Vim aqui pra Caxias fazer bacana, alga tropa Vem jogando a chota para o DJ eu agora Vem jogando a chota para o Eliton agora Vem jogando a chota para o Curitiba agora Joga, chota, chota, joga, joga, chota na piroca Joga, chota, chota, joga, clima de favela, vai Joga, chota, chota, joga, joga, chota na piroca Joga, chota, chota, joga, joga, chota na piroca Joga, chota, joga, chota, joga, chota, joga, chota, joga, chota As clima de favela, vai Joga, chota, joga, chota, joga, chota na piroca E aí novinha, topa? E aí novinha, topa? Vim aqui pra Caxias fazer bacanal com a tropa E aí novinha, topa? E aí novinha, topa? Vim aqui pra Caxias fazer bacanal com a tropa